O nosso programa nessa emissora tem o apoio importante da Ultrafarma, a maior farmácia online do Brasil. Você sabia que a Ultrafarma, além de vender medicamentos mais baratos de fato, tem uma parte das suas vendas revertidas para a evangelização? O programa Encontro com Cristo agradece o carinho do seu Sidney Oliveira e a importante contribuição da Ultrafarma. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus, cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente. Prepare-se para o grande louvor Encontro com Cristo no Carnaval. Maria passa na frente. Você será coberto com o grande manto azul da Virgem Maria com chuva de graças. Teremos a presença da querida irmã Zélia, animação de Marília Melo. Um dia de pregação da palavra de oração pelos enfermos e grandes milagres. Dia 19 de fevereiro, das 8 da manhã às 17 horas, no ginásio municipal de Itapecirica da Serra, Avenida Dona Anila, Rua da Delegacia. Venha com a sua família, seus amigos e organize a sua caravana. Inscreva-se também no nosso site. Para mais informações, telefone para 0 operadora 11 4667 4353. Quero encontrar com você. Obrigado por você permitir que neste momento eu esteja com você. para que nós possamos ter um encontro vivo com Jesus. Os céus já estão se abrindo para dar a você a presença de Deus. São Pedro Julião Eymar diz Somos verdadeiros templos do Espírito Santo e um templo é a casa de oração. Peçamos o Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Existem algumas pessoas que muitas vezes imaginam que ser cristão significa também ter ausência de problemas. Porém, isso é fora da realidade. Porque nosso Senhor Jesus Cristo nunca prometeu tal coisa. Pelo contrário, Ele disse para nós que no mundo nós teremos muitas aflições. Porém, coragem Ele completou. Eu venci. E se Jesus venceu, nós também podemos vencer. É aqui que nós entendemos, mesmo sendo pessoas normais, pessoas que praticam a sua religião, os problemas podem vir. Porém, nós temos que enfrentá-los com a nossa fé, não nos deixando dobrar pelo demônio. É aquilo que nós vemos numa mulher que com certeza era boa. Ela estava na casa de oração dos judeus. Mas ela estava encurvada. Mal ela podia olhar para as pessoas encostada em um canto e quem sabe se imaginando isolada, esquecida por Deus. Em Lucas, no capítulo 13, versículo 11, nós lemos Havia ali uma mulher que havia 18 anos, Jesus era possessa de um espírito que a detinha doente. Andava curvada e não podia absolutamente erguer-se. Isso aconteceu até o momento que ela encontrou a Jesus. Isto significa, hoje, Jesus deseja levantar você que talvez esteja encurvado por causa dos seus problemas. Hoje, Jesus quer que você olhe para Ele. E repare, Ele quis que você ouvisse estas minhas palavras. Para que você não permita que os problemas façam você imaginar que você é coitado. Que não existe solução para aquilo que você está vivendo. Existe solução. Do mesmo modo como Jesus olhou para aquela mulher, tocou nela e ela foi curada, Esta palavra agora é Jesus olhando para você e também tocando em você para que você, a partir de hoje, possa declarar, com Jesus, eu não me entrego. Com Jesus, eu enfrento e venço tudo. Pai, confirma agora, em nome de Jesus, esta certeza para que Satanás não possa mais dobrar estes teus filhos e filhas, porque Satanás foi derrotado na cruz de Jesus. Amém. Neste momento que você possa realmente sentir que o poder de Jesus está despertando a sua fé, trazendo paz para o seu coração e cura para o seu corpo. Você sentiu a palavra abençoar você? Então ajude-me a continuar com esta missão e você pode fazer isso agora usando o Pix ou o Care Coach. Muito obrigado pela sua colaboração. A bênção da água Compadre Alberto Gambarini Quantas pessoas me telefonam, escrevem falando que estão em depressão ou têm algum parente e amigo nesta situação? O Salmo 22, versículo 4, diz Mesmo que eu atravesse o vale escuro, Eu nada temerei, porque estáis comigo. É com esta palavra que nós vamos entrar na capela de Nossa Senhora dos Prazeres, rezando as três Avemarias e pedindo a intercessão para a cura da depressão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E agora eu vou estender as minhas mãos sobre esta água para que ela se transforme em um medicamento espiritual para dar a você o remédio de Deus para a depressão. Deus maravilhoso e Deus bendito, que todos aqueles que beberem desta água possam experimentar a certeza do seu amor e sair do vale escuro da depressão. Amém. Beba um pouco desta água. Receba a bênção para a depressão. Que o Deus Todo-Poderoso com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres abençoe a todos aqueles que estão na depressão trazendo uma nova confiança e alegria. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, os anjos te protejam e salve Maria. A devoção a Nossa Senhora dos Prazeres nasceu de uma aparição de Maria Santíssima pedindo para não ser lembrada somente por causa das suas dores mas também por causa da sua alegria. Adquira o kit Caminhando com Maria. O livro Maria Mensageira do Céu mais o Devocionário de Nossa Senhora dos Prazeres e gratuitamente 10 orações Maria passa a frente. 30% de desconto de R$ 23,80 por R$ 17,00. Não espere. Telefone para 0 operadora 11 4667 4353 de segunda a sexta-feira ou entre em nosso site loja encontrocomcristo.com.br A mensagem do programa de hoje falou ao seu coração então ajude-me a manter o programa no ar. Use o QR Code ou o telefone vamos nos tornar parceiros das bênçãos de Jesus para o Brasil. Obrigado. Aqui é seu lugar encontro com Cristo